Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração acender vela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina moça é a donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração acender vela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina moça é a donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com o jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na portela ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estágio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode em rajá Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na porta ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estágio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode em rajá Qualquer dia me invoco e tomo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor por favor vem ouvir minha prece Pois só tem a paz quem merece Só tem amor quem tem fé Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazendo oração acender tela Dizem que ela zela por mim Me contaram Me contaram que a menina moça é a donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com o jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na porteira ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estágio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode em rajá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode em rajá Qualquer dia me invoco e tomo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na porteira ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estágio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode em rajá Foi pra Barra da Tijuca Só para me perturbar Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode em rajá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode em rajá Foi para Arindel Castilho Com o filho pra eu criar Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode em rajá Foi se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na porteira ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estágio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode em rajá